Era isso, seus Hermes, como vocês estão? Tudo na paz? Trazendo hoje pra vocês, Garden of Bambam 2 Eu trouxe um pra vocês recentemente, né, um tempinho aí atrás E eu falei, pô, eu não entendo porque esse jogo tomou tanto hate e tudo mais, até que eu gostei do jogo E aí teve umas pessoas que me mandaram um comentário Jogo 2 que você vai entender Vou jogar o 2 e ver se realmente vale a pena esses hate aí que vocês estão mandando em cima do game É, Blaze! Blaze que nada mais é do que um sidejog que a gente costuma jogar aqui sempre no início de cada vídeo Mas vale a pena ressaltar, lembrar, colocar em moldurado É um site pra maiores de 18 anos Então se você tem menos de 18 anos, não devia nem conhecer a Blaze Agora, se você já tem mais que 18 anos A Blaze é a terra do Crash, do Double, do Campus, do Dice, Odado, do Plink, do Limbo E tem mais dois aqui que eu ainda não conheci Mas hoje eu vou pro Crash Porém, antes de ir pro Crash, um salve aqui Se você se interessa pela Blaze, lembre-se de que a perda é inevitável Porém, o ganho pode vir do nada Esteja disposto aos dois lados, sacou? Então a parada aqui vai ser o seguinte Vou lançar aquele Smilla e vou começar A gente já sabe a tática Chegou no 2, o jogo tira automaticamente e eu tô feliz Ó lá, começou a bagaça E quando chegar no 2, ele vai auto-retirar Eu não preciso nem fazer nada Vou colocar as mãozinhas pra cima E a gente já vai como? Levando 2 mil pra casa? Tá lá, ó, levei 2 mil já pra casa Ah, Guinness, podia ter levado mais Pô, eu deixaria mais Tá vendo? A ganância mata tu Você acha que a ganância não te mata? Que você conseguiria fazer aqui um joguinho interessante? De que você conseguiria se divertir? Num site de entretenimento? Então faz o seguinte Cria sua conta na Blaze Clica ali em cima em depositar E clicando em depositar Você acha alguns métodos de pagamento Sendo eles Pix, PicPay, Visa, Mastercard, Discover, Elo, Hipercar Ou transferência bancária E se esse for o seu primeiro depósito Não esquece Utilize meu código Guinness aqui embaixo Que você pode ganhar até mil reais de créditos extras Pra brincar na Blaze E quando eu digo brincar, é brincar mesmo Ele não é sacável E pra finalizar bem hoje Vamos fazer aquele Campas da hora Ó, vou lançar aqui aqueles Mila Padrão pimposo E eu preciso de mais Mila, né Pra lançar ali os 4 mil Então a parada vai ser a seguinte Eu preciso fazer algum desenho Eu vou fazer um X Ah, por que um X? Ah, o X marca o local, né Já diria os piratas Eles deixavam todos os diamantes dele lá embaixo do X Então por que não vai ter diamantes aqui? Aí, ó Já comecei bem Eu só preciso um pouquinho mais Lanço aqui Lanço aqui Ai, tá dando medinho Ai, será que eu tenho... Eu vou terminar o X Ai, 2 mil Eu tô... Ai, eu vou terminar o X Ai, ai A ganância A ganância me pegou Tá lá 2.300 Tá aí, ó Lançou Eu tava lá nos cantinhos, mano Não esquece Quer brincar na Blaze? Utiliza o meu código Guinness aqui embaixo Você pode ganhar até mil reais de créditos extras Pra brincar na Blaze É um jogo de entretenimento Vamos lá Porque pra mim É um jogo até interessante A partir do 1, né Então vamos que vamos Ver qual que vai ser a boa Em busca do possível rate Tá, vamos ver se vocês estão certos Né Ou errados Hum Uhum Gatorade patrocina nós, né família É a Gates É a Gates Cara, o que eu tenho que fazer aqui, mano Tá sumindo as mesas, mano Cara, eu nunca entendi isso aqui, mano Ok Cheguei Tô aqui Pressione E Para interagir com Ah Isso aqui é literalmente a continuação do outro, né Perfeito, mano Você morreu mesmo? Caralho Podre Ah Eu perdi meu amiguinho Pô, meu amigo drone, né Nossa senhora Você tá todo Nossa, eu ainda posso pular Eu amo esse jogo Ok Abre aí, meu senhor Please Ah, esse você tá morto mesmo, né Tá Jurava que será algo É uma pluma Tá ligado? Uma pluma Tem uma galinha ali dentro Abre esse daqui, humilde O outro vai fechar Tem como eu fechar o outro Só pra ficar bonito Deixa eu ver Não tem como Não é pra parecer aquelas câmeras Onde você entra e o outro não pode sair God Alô, meus senhores Tudo bom? Me lembrou Pô, tem um jogo que me lembra muito esse daqui Rosa Amigo, eu não tenho cartão Tenho sim Tenho sim E tem um papelinho Família, tá em inglês Será que tá em português? Né? Bom, de qualquer forma Eu não vou ler Pelo menos ali nas opções Não tem uma opção em português Ah, quase que eu morri Calma Ok Usei aqui o lance Uh Ok, perfeito Amigo, não tem nem luz Ah, tem Ah, tá Era luz aqui Ok Perfeito Tô aqui, ué De onde tá vindo a luz, tá ligado? Você é Uma cor que eu desconheço Ué Ah, pra cá Pra cá tem mais um Perfeito Outer Sector E aqui é o Testing Sector Perfeito Enquanto eu espero Gatorades Uhum Cara Eu tenho certeza que eu apertei isso Ué Bugado Bugado Calma Calma Ué Calma Ah, olha só que treta Calma Ah, ele vai me levar pra lá Eu acho que eu tenho que Ai, que susto Porra Tá, eu acho que tem que ir pro outro lado Que tá aberto Né, meu primeiro pensamento Entendi, entendi o que eu tenho que fazer Agora eu lanço aqui E eu posso ficar aqui, suave E esperando Dá-lhe, né Hum Só tem um problema com Gatorade, mano Acaba muito rápido Porque eu fico tomando muito rápido também, né Eu sou imbecil Ó Tá lá Cheguei, families God game Tá, entendi Como é que funciona Ok The spider is real There is town Ah, ah Como se diz A aranha é real Tá aí, né, velho A aranha de quem? Né The spider is real And it's coming E ela tá vindo Né A espada é real Espada? Ah Ah, espada Ah, porra A aranha é real E ela tá vindo Foi mal, família Confundi o inglês com o português Bambam dos Kindergarten Tá aí, né O Jardim de infância Do Kindergarten Do 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 Bambam, mano Pô, eu só falo merda, cara Tá Oi 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 Pode me ver nas câmeras? Eu tô tão feliz por ver você E eu preciso de sua ajuda Com algo Ué Ué Posso me ouvir? Olá Olá Consigo É que eu só me mudo Ah Aqui, ó Aí, ó God Hum Ele tá feliz por me ver Achou que esse era o final E eu passei na sala de segurança Então a porta se閉na Aparece por mim E eu já estou preso Dentro desde Ele precisa de um cartão de leitura Para abrir, mas eu não tenho Eu sei que você está aqui Eu posso te ajudar Mas você tem que me sair Outro Se eu tirar ele dali Ele pode me ajudar Só os trabalhadores Apenas o cartão de leitura Apenas o cartão de leitura Então você vai ter que ir Para a sala de leitura E olhar O ar A porta ali É provavelmente Está fechada E eu posso abrir Daqui Mas eu tenho Controle sobre a porta de leitura Uma opção aqui Bom, enfim Emergency alarm Tá Ah, olha Eu consertei o baga Ok Ok O que é do meu amigo? Ah, meu filho Vai para lá Aqui, ó Vem aqui Vem aqui Aperta o botãozinho O papis Não, burro Caralho, eu odeio esse drone Ah, tem uma formiga no meu óculos, cara Sai do meu óculos, cara Aí, pronto Voltei Tá É E agora O que isso fez? Exatamente Que eu desconheço Hum Oh, o bom antigo drone Eu perdia o meu um pouco de semanas Ih, ele perdeu o dele É O F-Drona 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 Não, não Não Eu preciso descobrir como entrar na sala dele Oh, eu preciso ou me encher Não A real é que Esse cara não me ajuda muito Tá? Ele dá uma dica meio bunda As quais eu não consigo Utilizar Esse aqui eu preciso de cartões vermelhos Tá, vamos começar por aqui então Cartão vermelho, cartão vermelho Tá Por que eu tive isso? Rosa? Tá, então tem uma sequência aqui Então É o que eu penso, né? É o que eu penso Tá Laos Não é aqui Perfeito Agora eu vou pro de cá Não é também Vai ser um cu fazer isso, né? Mas eu faço porque eu sou incrível Tá, acertei o segundo Incrivelmente acertei o terceiro Incrivelmente acertei o quarto Tô com uma música É no jogo Sai cara Oh Oh E lá vai Ok Achei o outro Cara, vai ser esse aqui Só porque eu sou incrível Eu sou muito incrível Tá, agora faltam dois Não é esse Não é esse e esse Três Ah, esse Esse Então azul Let's go Tá Tá, fiz Ah, abriu aquela portinha Abriu a portinha Ok Ok, um bom começo E agora eu peguei o cartão verde Tá lá Well played, man Well played Vambora Eu não sei se era Se tinha alguma dica Mas eu fui no tentativo e erro Mano Será que tinha alguma dica? Ou sei lá, véi Eu só fui que fui Tá ligado? Threats no water Tá Blá, 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 blá Blá, blá, blá Toda, bonitinha Maybe slow É, eu sei Ou será que é uma dica? Eu posso ser lento Mas eu sou rápido Para ajudar É, foda-se É pra criança mesmo Ok Alô, senhores Tudo bom? Vem pra cá, meu fofers Hum Isso aqui é ruim, hein Tá falando pra eu ir pra lá? Ué Mas acabei de vir de lá Entendeu? Será que eu tô na contramão? Tá Ok Ah, agora eu não entendi Por que agora tá falando Que é pra ir pra lá? Eu vou pra lá, hein Ué Tem nada aqui Aí, aí Me deixou confuso Me deixou confuso Tá, mas é um labirinto Meio bobo Dá facilmente Pra se guiar aqui no meio E eu vou só seguir reto, mano Vou seguir o caminho, mano Olha Ele me teleportou aqui pro meio Ok Aceito O que mais temos aqui? Hum Tô só passando Vai ter um bicho me perseguindo Nesse lugar Eu tenho certeza absoluta Valendo um milhão de reais Ah, tá Entendi Isso aqui significa que eu tenho que ir pro lado oposto E o azul significa que eu tenho que ir pro lugar onde ele tá mandando Ok Bom saber Ah, a fita La fita Tem uma fita pra usar na TV, não é? Que eu dei um look lá Hard hat Vis hat Vis vet Ok Não sei que língua é essa Yellow glass Breakable material They cannot be directed at the top Tá, foda-se Ah, tá Por que não? É, pois é Pois é, ele quebrava Qual que é o objetivo aqui? Isso eu só sabia, pô Vai, lança Lança nele Toma Caralho Ok Agora toma esse aqui também Demora, né, mano? Até ele... Ok, lancei a segunda Segura Nice, man Agora lancei a terceira Será que ele vai? Não vai, né? Ele é incompetente Tá que pariu, viu? Vamos pra cá Agora você vai lançar ali Como você nunca lançou antes Vai Que cara bom Que cara bom Ok Ué Será que abriu embaixo? Ah, abriu embaixo Ah, não tem dano de queda Isso é bom Bu Ah, que susto Nem fudendo Olha Ai, nossa Que jogo bom Tá, eu peguei um cartão Ué 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 Por que ele me pegou? Eu peguei o caminho certo Eu peguei o caminho certo Eu peguei N N o que? Não? Ah, eu não pedi nada Ok Ok Quero saber qual que vai ser A boa desse bicho De onde ele veio, né? Já vou meter o jump Ou o corres O jump não O corres Mano, eu fiz o caminho certo Será que deu B, ó? Não era literalmente isso? Pegar os caminhos opostos O rosa O rosa Acho que eu demorei muito no início, né? Ué O rosa A boa de sombra O rosa O rosa O rosa A boa O rosa O rosa A boa Tá, por alguma razão Quando eu apertava A e D Né, pra fazer as curvas Eu me tornava um pouco mais lento Eu só pressionei W E fiquei movendo o mouse Pra virar e eu consegui passar Momentos gamers aqui, né Que diferem do usual Normalmente a gente vira, né A gente aperta D pra virar Bom, aqui agora a gente tem uma fita Qual é a boa da fita? Esse ele é o cara vermelhinho dos bambã? F bambã, né Tadinho do bambã Tadinho dele Ué, só isso? É essa a fita? Achei que tinha um negócio de segunda vez Então tá bom Então o carinha vermelho dos bambã tá Preso em algum lugar O que eu peguei mesmo? Eu peguei alguma coisa Ah, cartão azul Tá, perfeito Abre agora, senhoras e senhores Põe a mão no chão Se você leu isso rápido Você pode escapar Mas eu não li o resto Alguém me nocauteou Três bambãs com uma pedra Eu peguei todas as suas cartas Eu peguei o espécie perfeito E eu não tenho que lidar com essa coisa lá Que vagabundo O que vagabundo? Ele me enganou Eu não li o de brilho Ele falou assim Tudo com uma só pedra Ou talvez eu fiz De qualquer forma, é melhor você pegar uma aula enquanto eu preparo para a nossa pequena cirurgia. Evolução, e eu falo, caralho, cara, evolução. Enquanto você tá aí, né? Precisando que eu traduza. Podre! Your key cards have been taken away. Tá, eu vou aproveitar a deixa pra finalizar esse vídeo aqui, né? Eu não sei, assim, se vai virar uma série, eu não sei se vocês gostam desse jogo ou não. Vou mandar help vocês. Até o momento, eu gosto do jogo. Ainda assim, não entendo o porquê que ele tem um pequeno ou talvez grande hate. Eu digo grande hate porque 90% das pessoas que eu vi reclamaram desse jogo por motivos que eu desconheço. Pagou do X. Vai pro X. Acho que não é isso, né? Se eu tiver aqui e mirar no outro X. Ué. De qualquer forma, é isso. Tô gostando do jogo. Tô querendo saber o que vai acontecer depois. É uma vibe muito pop play time que eu tô sentindo no game, tá ligado? E, pô, me interesso. Me interesso pra saber o que vem depois. Muito obrigado pela sua presença. Não esquece de se inscrever no meu canal ali agora, Guinástico. Ele tá aí embaixo. Eu também, se você pesquisar Guinness, já no YouTube, você já acha o meu canal novo. Tô fazendo umas edições lindas e maravilhosas pra jogatinas em conjunto que eu tô lá com os guri. E ele tá show de bola. Agradeço a você que acompanhou até aqui. Deixa aí os seus comentários pra saber o que você acha do jogo. Só pra eu tentar entender o que passa na cabeça de vocês. E eu vejo vocês numa próxima. Até um abraço, Manberto. E fui.